Salve galera! Quem fala aqui é Pablo Sato e está começando mais um episódio dos lançamentos do mês. Dessa vez falando de julho de 2021. E por falar nisso, que mês sombrio, hein? Quanta gente no mundo do rock e metal faleceram nos últimos meses. Fica aqui os meus sentimentos a todos os fãs e familiares. Não vou citar nomes nesse vídeo, pois talvez possa esquecer de alguém. E o foco desse vídeo é outro. Bom, antes de enfocar a vinheta, quero indicar pra vocês mais uma banda do nosso rock de cada dia, que é a banda sueca Electric Raze. Se você procura uma banda da atualidade que toca um hard rock clássico de qualidade, misturando elementos de rock moderno, fica aqui a minha indicação. Bom, então é isso. Se você curtiu, dá uma conferida nas redes sociais da banda e as mais diversas plataformas digitais de música. Vou deixar linkado no primeiro comentário fixado pra facilitar a sua vida. E lembre-se, apoie o cenário Underground. É nele que o rock vive e sobrevive. Agora sim, chega de enrolar, prepare o Santo Graal e fique com a narração de Douglas Pinheiro em mais um Descomentando aqui no canal Flog Rock. Salve, salve, galera do canal Flog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo pra vocês os lançamentos do mês de julho. Mas vamos iniciar falando de um lançamento do mês anterior que não foi citado aqui no canal e que merecia ser citado. Sim, estou falando do primeiro disco da banda do filho do Max Cavaleira. Go Head, When The Dead. Primeiro trabalho auto-intitulado trazendo um thrash beirado ao death metal com os vocais de Max Cavaleira e seu filho na guitarra. Está nas guitarras com essa banda, com esse novo projeto que é sensacional. Disco foi lançado no final do mês de junho. Não deu tempo de citar no último vídeo de lançamentos. Estamos citando agora porque merece destaque. Entra fácil no top 10 aí de melhores do ano. E agora sim, vamos aos lançamentos do mês de julho, 2021. Começando pelo At The Gates, novo trabalho da banda The Nightmare of Bing. Temos aqui um At The Gates um pouco mais melódico. Eu particularmente achei esse disco bem abaixo do anterior. Mas claro que toda banda tem que se reinventar. Tem até uns vocais operísticos. Eu tenho que correr de algumas canções. Continua investindo no seu death metal com umas pitadas de thrash. Excelente banda. Está com uma discografia bem bacana. Ainda falando de música pesada, o novo EP do Merri. Essa banda de black metal lançando o Octavik Black Disorder. Comando EP. Está bem trabalhado. Uma bela qualidade de som. Para quem curte black metal. Uma lenda do gênero. E continuando na linha pesada. O novo disco do Shastour. Vitamins of the Time. Outro excelente disco. Desta banda. Que vale a pena ouvir. Essa banda que traz ali um death. Beirado ao black metal. Um som sombrio. Com músicas curtas e rápidas. Esse é o novo disco do Shastour. Não pode passar aqui desapercebido. E agora trazendo uma banda da Nova Safra. Para quem é fã de Amor Marf. Sabaton. Vale a pena conferir o novo disco da banda Power Wolf. Call of the Wind. Disco sensacional. Mantendo a linha dos discos anteriores. Recomendado para fãs de Sabaton. Essa banda da Nova Safra. Vem fazendo sucesso. Vem fazendo a cabeça da molecada. E olha. Vale a pena ouvir. Para quem curte um som mais medieval. Essa banda é totalmente indicada. E esse novo disco. Entra fácil. No top 10 aí. De melhores. Do ano. E para quem curte hard rock. Principalmente fãs de Axl Ridipil. Sétimo disco de estúdio do Headline. Ertminde Wenzel. Headline que tem Johnny Dioli. Que é o atual vocalista do Axl Ridipil. Grande banda alemã de hard rock. Que vale a pena ouvir e escutar. Uma breve história do Headline. O Headline. Podemos dizer que foi uma banda formada. Pelos ex-integrantes do Jordan. E eles lançaram o primeiro disco em 1992. O Double Eclipse. O grande problema é que esse disco. Saiu numa época que o hard rock. Estava bem baixo. Se esse disco tivesse sido lançado. Ainda nos anos 80. Sem sombra de dúvida. Seria uma obra prima. Do hard rock. Depois do primeiro disco. A banda entrou num hiato. Ficaram pelo menos 10 anos. Sem lançar nada. O Johnny Dioli acabou indo para o Axl Ridipil. E 10 anos mais tarde. Em meados de 2002. O Johnny Dioli resolveu reativar a banda. Atualmente ele segue como o único membro original desta banda. E vem lançando uma sequência de discos. Que vale a pena ter e ouvir. E é uma pena que nenhum desses discos tenham saído aqui no Brasil. Eles são da Frontier Records. E para quem curte um hard rock. Para quem é fã de Axl Ridipil. Headline totalmente recomendado. Um excelente disco. Vale a pena ter e ouvir. E a lenda do Heavy Metal. A voz do Twisty Sister. Dan Snyder's. Live it as car. Dando sequência e continuidade. Mantendo o nível do disco anterior. Para quem curte o Heavy Metal. Todo mundo sabe que infelizmente. O Twisty Sister não volta mais. Depois da morte do baterista. O Andy Peele. Depois de seu falecimento. Sem sombra de dúvida. A banda não volta mais. Porém, Dan Snyder's. Segue em carreira solo. E ele está lançando o segundo disco em carreira solo. Após a sua saída. Do Twisty Sister. Após o término do Twisty Sister. E vamos ser sinceros. Heavy Metal de qualidade. Ótimas linhas de vocais. De guitarra. Vale a pena ter e ouvir. O novo disco está tão bom. Quanto o anterior. E agora vamos falar dos discos ao vivo. O Paradise Lost. Acaba de lançar mais um disco ao vivo. O At The Mill. Esse concerto nada mais é. De que uma live que a banda realizou. Durante a pandemia. Trazendo algumas canções. Do último trabalho de estúdio da banda. O bacana é que neste ao vivo. A banda traz canções de várias fases. De vários períodos da banda. E vale a pena ter e ouvir. Quem é fã de Paradise Lost. Mais um disco ao vivo dos caras. Que está sensacional. Com lançamento aqui no Brasil. Outra banda que está lançando o disco ao vivo. É o Elegance. Terceiro disco ao vivo consecutivo dos caras. CocoCad. When the Loaded Life. Que nada mais é que. A banda trazendo na íntegra. Tocando na íntegra. O seu segundo trabalho de estúdio. Lançado em 1989. Para os fãs de Elegance. Que curtem o segundo trabalho da banda. Aqui está. Um excelente disco ao vivo. Da qual a banda toca na íntegra. Este clássico. Do Hard Rock. E o Dream Theater. Também lança. Seu terceiro ao vivo consecutivo. Dessa vez. Trazendo. Muito interessante esse trabalho. Dream Theater. Lost Nor Do Forget. Arquives. A Dramatic Tool of Eventures. Select. Broad Mix. Nome gigante. Bem Dream Theater. Mesmo. Porém. Um excelente disco ao vivo. Para quem é fã. Vale a pena ter. E ouvir. E para os fãs de Motorhead. Pox. Comemurativo de 40 anos. Do primeiro disco ao vivo da banda. O excelente Motorhead. No Sleepy Till Hammersmith. Detalhe. Este show não foi gravado. Em Hammersmith. Lá na Inglaterra. As apresentações ocorreram nos Estados Unidos. E a banda está lançando um box. Com quatro discos. O primeiro disco desse box. Claro. Traz um concerto original. De 1981. Motorhead. Em sua fase clássica. Com a sua melhor formação. Com as melhores músicas. Melhores discos. Nesse box. Temos mais três shows. Além daquele. Que foi o disco. Que tornou o disco ao vivo. E vale a pena. Ter e ouvir. Esse trabalho. Né. Que infelizmente. Esses box comemorativos. Nunca chega aqui no Brasil. Todo mundo sabe. Né. Que o Motorhead. Já encerrou as atividades. Com o falecimento do Tuleme. Mas. Com o passar dos anos. A banda. Está lançando. Né. Relançando. Materiais antigos. E olha. Com o Motorhead. Ter uma vasta discografia ao vivo. Que olha. Dá para lançar um disco ao vivo por ano. E para fechar os lançamentos. Do mês de julho. Claro que não deixaremos de falar. Da nova música. Do Iron Maiden. The Wigling Game. Of The Wall. Do novo trabalho de estúdio da banda. Título em japonês. Sunjutsu. É o décimo sétimo trabalho de estúdio do Iron Maiden. No último dia quinze de julho. Foi lançado um videoclipe às quatorze horas do horário de Brasília. Clipe sensacional em desenho. Trazendo várias referências da banda. Clipe nota dez. A música. Eu particularmente dou nota seis e meio. Não tem a mesma linha. A mesma pegada. Lá do Books of Souls. Que é o último trabalho da banda. Lançado em dois mil e quinze. Seis anos que o Iron Maiden. Não lançava nenhuma música. A banda começou a soltar pistas em suas redes sociais. Muitos fãs ficaram pensando. Se era uma nova música. Um novo disco. Um disco acústico. Um disco orquestrado. Mas na realidade é o novo disco da banda. Que vai ser lançado em três de setembro. E aqui no Vlog Rock. Quando esse disco for lançado. Vamos ter um vídeo sim. De resenha específico. Para esse álbum. Aguarde. Três de setembro. Aqui no Vlog Rock. E olha só. O clipe ficou sensacional. E a música claro. Dividiu a opinião dos fãs. Teve fã que amou. Adorou. Achou incrível. Já teve aqueles fãs. Que realmente não gostaram. Se decepcionaram. Então podemos dizer. Que os fãs do Iron Maiden. Ficaram divididos sim. Muitos gostaram. Outros não. Resta saber como vai ser o disco. Que será um disco duplo. Seis faixas no disco 1. Quatro faixas no disco 2. 82 minutos de duração. Isso quer dizer que o Iron Maiden. Continua na linha Prog. Continua na linha do seu disco anterior. Books of Souls. E esses foram os lançamentos. Mês de julho 2021. Do quadro Descomentando. Aqui no Vlog Rock. Aproveite e assista os vídeos anteriores. Aqui do Descomentando. E claro. Os lançamentos mensais. É para provar. Que o Rock não morreu. Já estamos no meio do ano. Mais de mil lançamentos. Quanto bandas novas. Quantas bandas antigas. Continua lançando novos discos. Então galera. O Rock não morreu. Vocês tem que abrir a mente. E correr atrás. De novos sons. De novas bandas. Correr atrás dos novos discos. O Rock não morreu. Só morreu para quem. Não é curioso. Para quem. Não procura. Discos. E materiais. E nós aqui do Vlog Rock. Todos os meses. Vamos trazer. Os principais lançamentos. E claro. Aproveite. Pega essas bandas. Pega esses discos. Pesquisa. Procure. E escute. E utilize os comentários. Aqui embaixo. É muito importante. Que vocês utilizem os comentários. Não só para falar dos discos. Que apresentamos. Aqui neste quadro. Como para citar aqueles discos. Que a gente não citou. Porque as vezes. Passa assim. Algum disco batido. Que a gente. Não tenha comentado. Por isso. É muito importante. Os comentários. De vocês. Obrigado. Até a próxima. Valeu. OUCH! 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 OUCH!